MUNDO PET, OFERECIMENTO, SENTAGRO e CASA DO TOSADOR. Hoje vamos falar de cuidados especiais que você deve ter com o seu pet no dia a dia. Vem comigo! Então vamos para o primeiro cuidado essencial. Os cuidados que nós devemos ter com comedouros, bebedouros, já começa na hora de escolher. Eu gosto muito do inox porque ele não forma ranhuras, diferente do plástico, porque o plástico conforme vai o cachorro arranhando, lavando, ele vai formando frestas e ele acumula bactéria. E o inox não, ele está sempre intacto, então é a melhor forma. E claro, gente, que bebedouro de água tem que ser higienizado todos os dias. E os comedouros, como os bebedouros, lavado também todos os dias, após as afeições e tudo mais. Eu gosto muito de usar água e também deixar de molho no vinagre. Bom, então quando falamos da água, a água, gente, é um nutriente essencial para o nosso organismo. Ele é um alimento mesmo. Só para vocês entenderem, o corpo do nosso, humanos, de todos os mamíferos dos animais e tudo mais, é composto por 80% água. Então a água é extremamente importante. Quando a gente pensa em gordura e água no organismo, a gordura, se a gente tiver perda de gordura, o organismo não sofre tanto quanto a perda com a água. Só para vocês terem noção, a função extremamente importante que a água tem, como a regulação térmica do organismo. E a pergunta que não quer calar, qual que é a água certa para se ingerir? Água filtrada ou água da torneira? Bom, quando falamos de água da torneira, sabemos que as estações de tratamento, o que elas fazem é garantir a potabilidade da água e retirar os sedimentos. E acrescenta cloro para matar os micro-organismos e flúor para supostamente evitar cáries dentárias, né? É bom, eu sou contra o flúor. Se um dentista vier colocar flúor na minha boca, eu saio correndo. E, além de tudo, é importante enfatizar que o estado geral da caixa d'água da residência interfere na qualidade da água. Já o flúor, aparentemente, só pode ser reduzido ou extraído por filtros mais sofisticados, como os de osmose reversa ou por unidade de destilação. A questão com o flúor é o contrário do cloro, né? Porque o flúor é acusado a fazer mal à saúde, como, por exemplo, aumentar a incidência de fraturas ósseas, né? Danificar o esmalte do dente e ocasionar disfunções renais, por exemplo. Tanto que muitos países proibiram o uso do flúor na água, né? E, fora isso, tem muitos outros componentes nessa água que podem ser prejudiciais à saúde. E, claro, que a água em plástico, hoje em dia a gente evita o plástico, né? Não é a melhor opção. Ou seja, pensando na saúde do pet, da família, o ideal é avaliar como que está essa caixa d'água da casa, de vocês, e sempre tentar usar a água filtrada mesmo. E agora a gente vai falar sobre o armazenamento da ração. Bom, a ração, o ideal é ser armazenado na embalagem, tá? E o ideal é não comprar a granel, ração a granel. Os próprios fabricantes falam que a ração a granel não é segura de se comprar. E também, gente, na hora de armazenar, sempre longe de umidade e do sol. E na hora de escolher o brinquedo ideal para o seu pet, a gente tem que ver se isso é seguro, né? E a primeira coisa é fazer algumas perguntas na sua cabeça. Meu cão rói, meu animalzinho destrói, esse brinquedo faz pontas, o tamanho é ideal para ele, ele é atóxico. Então, vocês vão ter que se perguntar antes de comprar ou adquirir esse brinquedo. Nem todo brinquedo serve para todo tipo de pet. Brinquedo de borracha sempre tem que ser atóxico, tá? E sempre aconselha também os brinquedos um pouco maior, não brinquedos tão pequenos. Porque aí a chance do seu animal se lesionar é menor. Espero que tenham gostado das dicas de hoje. Coloquem em prática, mandem aqui no WhatsApp da produção, contando, mostrando, filmando. E o raças pet de hoje nós vamos falar sobre o pitbull. É sempre muito polêmico quando fala dessa raça, porque todo mundo se associa com agressividade. Eu, particularmente, não conheço nenhum pitbull agressivo, tá? Mas, claro, que tem uma genética que envolve isso. Porém, são cães dóceis e tudo vai muito de como você vai lidar, como você vai criar esse animal, tá? São cães médios, tem vários tipos, várias cores de pelagem, no caso, né? E uma raça sensacional. Bom, minha dica de hoje é essa. Um beijo da Tchalu e tchau! Mundo Pet Oferecimento Centagro E Casa do Tosador